Mais uma apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Federal de Porto Camargo Aproximadamente 24 quilos de crack foram encontrados na lateral traseira de um Astra na tarde desta quinta-feira Nós abordamos vários veículos no mesmo momento, no mesmo instante E fizemos uma triagem inicial E paramos esse veículo que foi apreendido Em entrevista com o condutor ele apresentou nervosismo Não prestava as informações de forma precisa E numa fiscalização mais aprofundada, minuciosa Nós conseguimos aprender, localizar e aprender essa droga O condutor do veículo diz que recebeu o carro preparado em um poço de combustível em Amambá, em Mato Grosso do Sul E receberia o valor de 10 mil reais para levar a droga até o Moarema Junto com o entorpecente foi encontrado a quantia de 1.300 reais Que segundo o próprio traficante seria um adiantamento pelo serviço Inicialmente ele negou, disse que estava apenas fazendo uma viagem de visitar um familiar em um Moarama Mas após a apreensão da droga ele informou que havia pego o veículo em Amambá e estava transportando o veículo com a droga para o Moarama De acordo com a Polícia Federal, os trabalhos são intensificados neste período devido à aproximação do feriado de carnaval Um trabalho que nós realizamos é de outurno, de combate ao tráfico de drogas Mas é sabido em virtude das festividades que o tráfico nesse período ele aumenta Então a gente está com a atenção redobrada para coibir esse tipo de ilícito Os 38 tabletes de crack juntamente com o condutor foram encaminhados à delegacia de Chambret Então a gente está com a atenção redobrada para coibir esse tipo de ilícito